Socorro A vez que o osso mordeu cachorro Tá, tá, tá O mundo tá no fim Tanta mulher Correndo atrás de mim Tá, tá, tá O mundo tá no fim Tanta mulher Correndo atrás de mim Socorro, socorro Ai, ai, eu morro Chegou a vez que o osso mordeu cachorro Socorro, socorro Ai, ai, eu morro Chegou a vez que o osso mordeu cachorro Tá, tá, tá O mundo tá no fim Tanta mulher Correndo atrás de mim Tá, tá, tá O mundo tá no fim Tanta mulher Correndo atrás de mim Socorro, socorro Ai, ai, eu morro Chegou a vez que o osso mordeu cachorro Socorro, socorro Socorro, socorro Ai, ai, eu morro Chegou a vez que o osso mordeu cachorro Tá, tá, tá O mundo tá no fim Tanta mulher Correndo atrás de mim Tá, tá, tá O mundo tá no fim Tanta mulher Correndo atrás de mim Socorro, socorro Socorro, socorro Ai, ai, eu morro Chegou a vez que o osso mordeu cachorro Tá, tá, tá O mundo tá no fim Tanta mulher Correndo atrás de mim Tá, tá, tá O mundo tá no fim Tanta mulher Correndo atrás de mim Socorro, socorro Alamo Alamo Chegou a vez que o osso mordeu cachorro Socorro, socorro Socorro Alamo Chegou a vez que o osso mordeu cachorro Socorro, socorro Obrigado.